Eu sou Neia Santos do blog CozinhaGourmetop.com e a receita de hoje é uma receita de um bolo maravilhoso de cacau com café, tá? Você precisa fazer essa receita aí na sua casa e você vai ver que você vai fazer muito sucesso. Vai fazer sucesso aí na sua família, com seus amigos e também sucesso pra você vender, tá bom? Vamos lá pra nossa receita de bolo de cacau com café. Então, gente, vamos agora fazer o nosso bolo maravilhoso de cacau com café. Esse bolo é maravilhoso, dá pra você fazer, pra você vender, ganhar uma renda extra aí na sua casa, tá? E é uma receita fácil e rápida e prática que você não vai perder muito tempo fazendo essa receita, tá? Então, vamos lá. Você vai precisar de... Três ovos Uma xícara e meia de açúcar Uma xícara de óleo Uma xícara de leite Duas xícaras de farinha de trigo Uma colher Duas colheres De café solúvel Duas colheres de sopa E duas colheres De sopa De cacau Eu gosto de usar os 50%, tá? Porque fica uma massa bem saborosa, bem gostosa Então E também, ó Uma colher de fermento E o que que você vai fazer? Você vai... No liquidificador Você vai colocar Os ovos Você vai colocar os ovos O açúcar O leite O óleo O cacau O café solúvel E bater Por uns 2 a 3 minutinhos, tá? É só pra se misturar mesmo Então vamos lá Vamos colocar os ovos O açúcar O óleo O óleo O leite O café E o cacau E bata Por 2 a 3 minutinhos Prontinho, gente Agora a gente bateu a nossa misturinha aqui de café Com cacau Olha que bonito que ficou E o cheiro, ó Maravilhoso, hein? Aí agora você vai pegar aqui a sua farinha de trigo E vai misturar essa misturinha aqui na farinha de trigo, tá? Olha, daí você vai misturando aos poucos A mistura com a farinha de trigo Até ficar bem homogêneo, tá? Eu gosto de passar, assim, receita bem simples e bem prática, né, gente? Porque Nosso tempo é corrido, né? Pra gente fazer Quem vende Pra sair Vender também Então Por isso que eu gosto, assim, de trazer bem as receitinhas bem práticas pra vocês, tá? E já aproveita Pra passar nas minhas redes sociais E fazer essas receitas maravilhosas aqui que eu deixo pra vocês Me marca lá no Instagram Arroba Cozinha Gourmet Top Eu também estou no Pinterest E também Tenho Facebook Cozinha Gourmet Top E um grupo fechado Talentos na Confeitaria Procura lá Manda a solicitação Que eu vou estar Adicionando você, tá? No meu grupo eu coloco lá Receitas Receitas práticas Dicas de De confeitaria Pra quem é iniciante, tá? Então Tá a passadinha lá Lembrando que A receitinha escrita Desse bolo maravilhoso Eu vou deixar um link aqui embaixo Pra você pegar Bem certinho a sua receita, tá? Pra você conseguir fazer Olha, gente Misturou bem aqui a farinha de trigo Aí você vai colocar o fermento E só se misturar também Já pode colocar na forma, tá? Se quiser também pode Ir batendo o trigo ali no liquidificador Vai colocando a farinha de pouquinho E misturando, tá? É só pra misturar Não é pra bater muito forte, não Aí, ó Coloca O fermentinho E mistura Você vai ver como que É uma receita muito prática Saborosa E pra vender é uma delícia, né, gente? Aí essa massa você vai levar ao forno A 180 graus Pré-aquecido Por aproximadamente 35 a 40 minutos Sempre cuidando, tá? De acordo com o seu forno Tem forno que é mais fraquinho Vai um pouquinho mais pra assar Os que é um pouquinho mais forte Vai menos tempo, tá? Então você conhece o seu forno Você vai vendo aí, tá? Vai cuidando e espetando o palitinho Que vai dar certo Pronto, gente Agora, ó Misturou tudo Coloca na forma, tá? Essa minha forma aqui Ela tem 18 por 7 centímetros, tá? Aí você pode colocar na forma que você tiver aí Prontinho Agora é só levar no forno, tá? Agora voltamos aqui, então Com o nosso bolo assado e desenformado O nosso bolo de café Olha que massa linda que ficou, gente E ele é super fofinho Então faça aí na sua casa essa receita Faça pra vender também Que você vai ver que você vai ter muito sucesso Com essa receita aqui, tá? Eu já peguei aqui E também eu fiz uma cobertura aqui de café, tá? Ó, fiz a minha coberturinha E vou jogar aqui em cima do meu bolo Nossa, o cheiro tá maravilhoso, gente Maravilhoso Café é tudo de bom, né? Esse é o nosso bolo de cacau com café Vai jogando em cima do seu bolo Maravilhoso Gente, não tem quem não se apaixona por este bolo aqui E pra quem vende Olha É lucro certo Olha que maravilhoso Este bolo Então Pra terminar aqui O nosso vídeo Do nosso bolo de cacau com café Vamos aqui cortar uma fatia Pra gente ver como é que ficou Essa beleza, né, gente? Olha É muito maravilhoso E essa cobertura Faz aí pra você ver Como que é deliciosa Olha, gente Que maravilhoso E olha, gente Que maravilhoso Que ele ficou Massa fofinha Deliciosa Cobertura Incomparável De sabor, tá? Faça aí na sua casa Que você vai ver Que você vai fazer muito sucesso Com essa receita aqui, tá? E esse é mais um vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado E um beijão Da Neia Santos Da Cozinha Gourmet Top Felipe Aqui Ou isso é mais de novo Suspiro Que talvez cada dia Vocês vão ouvir